Música Parlamento Nacional aprova voto congratulação Batina Rua Nulo, Restauração e Independência. O Parlamento Nacional aprova unanimidade voto congratulação Batina Rua Nulo, Restauração e Independência e Timor-Leste. Voto congratulação, passa o voto a favor Lima Nulo, Restauração e Independência. Presidente da República FON, José Ramos Horta, Nebe Eleito e Eleição Presidencial, Fulano Abril e Liubá. E a celebração, Tina Rua Nulo, Restauração e Independência, Parlamento Nacional e Semana, se organiza Seminário Ida Rotema, Constituição, Construção Democrática no Desenvolvimento e Estado Direito. Governo, Música, prevê o orçamento Tocon e da Ressi e orçamento geral Estado, Tina Rio Rua, Rua Nulo Ressi Rua, Baceremonia e Investidura, Presidente da República FON, Nó Celebração, Tina Rua Nulo, Restauração e Independência. Além de, né, Li Rússia e Plenária, Segunda Semana, né, Parlamento Nacional, Mox, Fovoto, Pesar, Basaudoso, Zom Bosco, Cárceres, Sao Unar, Neberra Coutuís e a Hospital Nacional Guido Valadares, e a Louron, né, Fulano Maio, né. Fátima Pereira, GMN